Algo muito útil para vocês, porque não só têm esta renda, como também ganham conhecimento sobre as criptomoedas e os vários projetos que realmente as mesmas apresentam. Nós temos criptomoedas totalmente diferentes entre si, algumas até podem ser promissoras. Eu, se quisesse, poderia guardar as criptomoedas que eu vou ganhando dentro das minhas carteiras e esperar a sua valorização para depois vender a um preço mais elevado e ganhar ainda mais com elas do que ganharia ao vender na hora que as ganhasse através destes inquéritos.